Ajude Pozão a ser cara bem mais forte, seja sócio torcedor! Aproveita o movimento, vamos, vamos! A gente tem coisa grande pela frente, mas não pode deixar escapar do resultado em casa. Não pode, tipo que deixa escapar do resultado em casa não chega! Todo mundo aqui tem que estar ciente do que vai valer daqui a pouco ali em cima. Como o tia falou, nós temos hoje a segunda rodada que nós estamos em busca da liderança. Só que hoje tem duas decisões diferentes pra gente. Porque semana passada não dependia só da gente. E hoje depende muita exclusivamente de quem está aqui. Um, dois, três, três! Um, dois, três, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Aplausos 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 E aplausos Aplausos Segue o líder Quem não gostou O ar de escosta Aplausos 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 Aplausos